Música Alô, meus queridos alunos, mais um encontro de geografia com os senhores. Tranquilo, 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 sempre vale a mesma dica. Escuta, assista, olhe, ouça, anote, corre atrás, faz um exercício, faz outro, mas não deixe de fazê-lo, tá? Eu costumo repetir sempre, quem semeia, colhe. E vale a pena investir nisso, vale a pena estudar em cima desses assuntos que nós estamos trabalhando com vocês. Hoje, Marcos de Geografia, professor Dalton de Química aqui com os senhores, trocando uma ideia, e a nossa querida professora Wanda, que vai nos ajudar hoje nos biomas da África, certo, professora Wanda? Isso aí, professor. Tá vendo? Então, hoje nós vamos bater um papo legal, vamos pegar o continente africano e falarmos de um dos assuntos mais discutidos na atualidade, refere-se à energia. Então, introduzindo aula, questões agrárias, políticas regionais do continente africano com vocês, no primeiro momento. Vou pedir uma atenção dobrada em relação à África, porque a África continua sendo o grande palco neste ano, ano passado, retrasado. Questão da miséria, da instabilidade política, as questões ambientais, as questões dos grandes fluxos migratórios, ondas de migração da África para a Europa, principalmente. Então, vale a pena prestar atenção, vale a pena entender este assunto. Eu faço a introdução do enunciado e depois eu acrescento um montão de informações sobre o continente africano. Combinado? Então, vamos lá para o comando da questão, para nós termos uma ideia aí. Diz, questão na agrária e na África, diz, questão número 20, olha só, 2012. Diz, a singularidade da questão da terra na África colonial, olha que legal, terra na África colonial, é a expropriação por parte do colonizador e as desigualdades raciais no acesso à terra. Pergunta aos senhores, como professor, há alguma novidade nesse comando, ó, expropriação, questão racial no continente africano? E o texto diz, África colonial. Se eu voltar lá no período colonial, século XVII, XVIII, XIX, entrando no século XX, não mudou nada, literalmente não mudou nada. Então, vale a pena ficar atento para essa situação. Mas no processo histórico colonial, a ocupação da África se deu nos seus limites, né, próximo ao litoral. No século XIX, para o século XX, no colonialismo, ou neocolonialismo, ou imperialismo, a ocupação se deu para o interior. Deixaram de procurar na África a exploração de mãos de obra escrava. Agora, começa a procurar matéria-prima. E no século XX, segunda metade, nós tivemos a descolonização do continente africano. Opa, século XX, segunda metade. A África hoje, final do século XX, início do século XXI, já é um continente sem a intervenção direta da Europa, ou seja, países independentes. Mas continua a manter uma relação de dependência tecnológica, industrial, financeira do velho continente. O que isso quer dizer? Que eu posso afirmar que a África ainda está sobre uma enorme influência da Europa. Porém, porém, nos últimos 20, 10 anos, outros países começaram a investir na África, a expropriar o continente africano dos seus recursos naturais. Pessoal, mas como isso? Só a Europa? Não. Por favor, não esqueça. Países do Oriente Médio, ricos em petróleo, mas com territórios escassos, poucos solos férteis, poucos recursos que não sejam petróleo. E a China é o grande investidor no continente africano na atualidade. Então, eu posso afirmar que hoje o continente africano, ele vem sendo expropriado, vem perdendo os seus recursos, não apenas para a Europa, mas também para países da Ásia. Tudo bem? Então, olha só, um breve histórico, colonialismo, neocolonialismo e a atualidade sobre o continente africano. Continuando, diz lá. Após a independência, as populações de colonos brancos tenderam a diminuir. Óbvio, não é? Apesar de a proporção de terra em posse da minoria branca não ter diminuído proporcionalmente. Opa, mais uma informação muito, muito importante. Quando nós falamos do colonialismo do continente africano, do neocolonialismo, ele se deu em grandes proporções, em grandes propriedades, na qual esse sistema agrícola nós chamamos de plantation. Lembra, plantation, quinta série, grande propriedade, monocultura, produto tropical destinado ao mercado externo, mão de obra escrava, de capital externo, ou seja, quem era dono do plantation correspondia aos países europeus. Olha só que interessante, pessoas europeias. E a produção destinada ao mercado externo. O que mudou do plantation do século XIX, início do século XX para o século XXI, final do século XX? A forma de exploração não se dá mais, ou de trabalho da terra, pela mão de obra escrava, mas se deu, se dá, pela mão de obra assalariada, mas muito mal remunerada. Ou seja, a população afro, na sua maioria, continua sendo explorada no continente africano. E sua mãe só isso? Não, eu não posso esquecer que a partir da Revolução Verde, na África, ela se deu um pouco mais tarde, décadas de 80, 90, 2000, o continente passou por um intenso processo de modernização na agricultura. Esta modernização na agricultura tem desencadeado a liberação de mão de obra rural. Uf, senhor, mas tadinho, já ganhava mal, salário era péssimo, condições subhumanas. Aí ele perde, perde esse salário, ele é obrigado a migrar para as cidades em função da mecanização agrícola. E o que acontece em relação a essa modernização repentina na agricultura em um curto período de tempo? Um fluxo migratório que todo mundo conhece, que nós chamamos de exodorural. E, senhor, isso quer dizer que milhares, milhões de afros estão migrando das zonas rurais para as áreas urbanas? Sim. Isto é assustador? É assustador. Porque a miséria nas grandes cidades é algo assim estarrecedor. Se no Brasil nós temos de 20% a 25% das populações urbanas morando em submoradias, em favelas, na África, em torno de 60%, 70%. Imagine uma cidade, vamos pegar o exemplo, cidade de Lagos, na Nigéria. Ela é uma megacidade. Megacidade é a cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Nesta megacidade de Lagos, 70% da população, mais ou menos 7 milhões de pessoas, moram em condições subhumanas, em condições de submoradias. Aí eu pergunto, se no nosso Brasil nós observamos uma favela, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Fortaleza, temos 20%, 25% da população morando em submoradias. Imagine 10 milhões de pessoas numa megacidade e 7 milhões em submoradias. Então eu posso afirmar, a partir dessa leitura, que a África hoje vive um enorme caos. Eu diria caos no campo, pessoas perdendo emprego em função da modernização, da agricultura moderna, caos nas áreas urbanas, porque essas populações não são absorvidas numa economia formal. gerando uma enorme informalidade. Para piorar a situação da população na África, nós temos os conflitos de ordem étnico-racial, porque nós temos países que são construídos por inúmeras nações, inúmeros grupos étnicos. Nós temos os conflitos gerados pela luta do poder, em função da democratização da década de 90. E nós temos as questões religiosas. Então a África, eu poderia falar hoje que é um caos. Para piorar a situação da África, olha só quantos probleminhas. Eu venho agora pela nova forma de colonização do continente. A nova forma de colonização ou exploração do continente se dá pela apropriação de terras de forma legal. Ou seja, as nações africanas permitem, concedem, vendem enormes áreas para governos da China, do Oriente Médio, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita. Nossa, professor, além de não terem um espaço destinado à sua agricultura de subsistência, além de não ter uma economia voltada ao mercado interno, hoje a África passa por um novo processo de colonização. O professor Marcos falou 10 minutos seguidos sobre a África e fez uma síntese. É muita coisa? É muita coisa. Então a minha sugestão é, ouça de novo essa aula, reescreva parte do que o professor disse e você vai tirar muitas informações. Vamos continuar na questão, depois eu quero acrescentar mais coisas ainda. Seguindo. Apesar de a proporção de terra em posse da minoria branca não ter diminuído proporcionalmente. O que o texto diz? Que a partir do processo de descolonização da África. Descolonização começou lá na década de 50, 60 para frente. Só um exemplo. Em 1975, um país chamado Angola tornou-se independente de Portugal. Angola é um país cuja independência foi financiada, paga, sofreu ajuda da União Soviética e da China. Angola até hoje mantém um Estado socialista, porém com uma economia aberta para o mercado. Olha que interessante, 75 é algo extremamente recente. Foi ontem, onde parte de uma África tornou-se independente. Então a descolonização. A partir da independência da Angola, como exemplo, inúmeros portugueses retornaram para Portugal ou migraram para o Brasil. Pessoal, mas por que vieram para o Brasil? Por que migraram para Portugal? Simples. Eu sou de origem lusitana, sou colono na África, agora tenho um poder local, não é mais o poder lusitano, eu vou para um lugar onde eu, Marcos, português, branco e europeu, venha a ser aceito com maior facilidade. Então, na verdade, a cada processo de descolonização em diferentes países da África, ocorreu um enorme fluxo migratório. Eu diria, sim, que o país que teve o maior prejuízo financeiro nesse contexto foi a África do Sul e não foi pela descolonização. Foi em função de Nelson Mandela e o fim do apartheid. Aí saíram brancos da África do Sul, principalmente os que tinham dinheiro. Migraram, é claro, para a Inglaterra, Estados Unidos, Austrália. Pessoal, mas por que não para o Brasil? África do Sul, colonização britânica. Se é a colonização britânica, eles vão retornar para os países de língua inglesa e não de língua portuguesa. Tudo bem? Então, vale a pena essa retomada, descolonização. Então, deixou de ser colônia, a minoria branca migra. Mas, mesmo assim, grande parte da terra continua na minoria branca ou europeia. Tudo bem? Então, vamos lá, África na frente para os senhores. Aqui está em branco, já volto a trabalhar com ele. Com base no texto, uma característica socioespacial e um consequente desdobramento que marcou o processo de ocupação do espaço rural na África subsaariana. Então, vamos para algumas informações. Com base no texto, características socioespaciais. gerou um desdobramento que marcou o processo de ocupação do espaço rural na África subsaariana. Aí, eu pergunto para você, meu querido, o que é essa África subsaariana? Como nós vamos regionalizar o continente africano? Então, eu vou traçar para vocês. Primeiro, uma visão eurocêntrica da África que nós adotamos, que está nessa questão do Enem. Falar da África subsaariana, repetindo, é uma visão eurocêntrica. Beleza? Eu acho que a gente pode ir naquele quadro branco, não podemos? Podemos? Vamos no quadrinho branco. Então, eu vou tentar desenhar aqui para os senhores o continente africano e dividir a África. Tudo bem? Então, vai acompanhando. Rapidão aí, minha cartografia não é das maiores ou das melhores, mas dá para você entender. Cheguei no chifre da África, desci, bacana. Contornei a África equatorial, fiz o Golfo da Guiné. Aqui eu tenho a linha do Equador. Fácil, né? Aqui, para você ter uma localização maior, a Península do Sinai, a Península Arábica desce. Aqui o Estreito de Gibraltar, o Sul da Europa, com a Península Itálica, fica fácil de você visualizar. E aqui o famoso Mar Negro, a Turquia e a Ilha de Cecília. Tudo bem? E aqui a nossa Ilha de Madagascar. Então, quando nós olhamos o continente africano, ao norte é cortado pelo Trópico de Câncer, ao sul pelo Trópico de Capricórnio, e exatamente ao meio, quase ao meio, a linha do Equador. Como é cortado a linha do Equador, e eu tenho quase a mesma distância norte, quase a mesma distância sul, eu falo que a África é um continente espelho. Legal, né? Professor, mas você falou na África Subsaariana. Então, ao norte da África, eu tenho a famosa região do Magrebe, que é banhada pelo Mar Mediterrâneo e parte do Oceano Atlântico. Aqui o famoso Estreito de Gibraltar. Aí, cortado pelo Trópico de Câncer, o enorme, o gigantesco deserto do Saara. Ao sul do Saara, eu tenho uma zona de transição, que seria a zona mais conhecida do mundo, por apresentar o famoso Cinturão da Fome, na qual nós chamamos de Sahel. Então, você já tem que identificar duas regiões. A região do Sahel e o deserto do Saara. A região do Sahel é uma zona de transição entre a África Desértica, a África ao Norte, com a famosa África Subsaariana. Se a África Subsaariana está ao sul do deserto do Saara. Geralmente, os livros de geografia mais tradicionais trabalham a África Subsaariana como sendo a África Negra. A África do deserto do Saara, ao Norte, Magrebe, Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, eles geralmente trabalham com a África Branca. Repetindo, esta visão é uma visão eurocêntrica. Por que eu considero a África Branca? São descendentes, olha que bacana, dos povos semíticos, semitas, e são descendentes dos povos camíticas, ou camíticos, camitas. Viram que legal? Então, esta regionalização aqui, você tem que saber. África Branca, África Negra ou África Subsaariana? Meu questionamento em relação a isso. É um grande erro falar que eu tenho uma África Branca e uma África Negra. Se você seguir o Vale do Nilo, se você pegar o chifre da África, Somália, Etiópia, Eritreia, a maioria da população é negra. Se eu for ao sul do Nilo ou médio curso do Nilo, eu vou encontrar os núbios. Os núbios são negros. Então, por isso que eu disse que essa divisão da África é uma divisão eurocêntrica. Primeiro, não existe abaixo. Não existe em cima ou embaixo. Norte não está em cima e nem sequer o sul está embaixo. Simples, mas como o norte não está em cima? Querido, é uma definição, é uma imposição eurocêntrica. Estou com uma bola. A Terra é uma bola. Tudo bem? Eu vou lançar para você a bola. Pega a bola. Você pegou a bola na parte de cima, de baixo, do lado. Não existe lado numa esfera. E o planeta Terra é uma esfera. Esferóide, para ser mais exato, geóide. Então, não existe parte de cima e nem sequer a parte de baixo. Fui claro? Então, o termo subsaariana é uma criação eurocêntrica. Combinado? Mas vamos lá. A nossa questão, ela trabalha esta África. A África subsaariana. E o texto diz que ocorre um processo de colonização que se mantém desde o período da descolonização. Então, aquelas grandes propriedades que exerciam o sistema plantation de produção ainda se mantém. Só que plantation, minoria branca. A grande maioria era explorada com mão de obra. Não esqueça. E hoje ocorre a modernização dos plantations. E hoje também, muitas terras na África são exploradas por capitais externos. Então, eu posso falar do subdesenvolvimento da África. Agora, quero entrar em outro detalhe. Principalmente na região do Sahel, onde nós temos enormes epidemias de fome. Opa! Epidemia de fome. Nós temos, nessas epidemias de fome, fome por inanição. E fome, inanição, morre. E a famosa fome crônica. Eu tenho certeza que muitos professores de biologia, e essa senhora simpática aqui, ela sabe explicar um pouquinho o que é morrer por inanição e o que é ter uma fome crônica. Pode me ajudar, professora? Inanição é quando você não tem os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Então, a criança, ela não consegue crescer naquela expectativa que seria a que a gente considera como normal. Pela falta de nutrientes que ela... Geram sequelas, né? Consequentemente. Ela não consegue, se chegar a uma determinada idade. Então, isso seria a questão da inanição. Isso. Ou seja, esse tipo de fome vai gerar sequelas para a vida toda. Com certeza, você já deve conhecer alguma pessoa no seu meio. É muito comum no Brasil, é muito triste isso, né? A pessoa não consegue aprender na escola, hipótese alguma. Falta de vitamina, falta de proteína na infância. O Brasil conseguiu produzir uma pessoa assim. Chama-se Homem Gabiru. Nossa, absurdo o que é isso? Homem Gabiru é o cidadão do litoral do Nordeste Alagoas, Sergipe e Pernambuco, que sempre trabalhou na atividade de cultivo e extração de cana de açúcar. A base alimentar do Homem Gabiru é de uma refeição, quando tem, de farinha de mandioca. Ou seja, ela é forte, porque farinha de mandioca deixa forte, né, professor? Farinha de mandioca é bom, né? Deixa forte. Mas, ele não tem proteínas e vitaminas que vêm ajudar no desenvolvimento do intelecto. E olha que bacana. O Brasil produziu ali abaixinho, muito forte, cabeçudo. Tadinho. Aí eu pergunto para os senhores, um país como o nosso, de dimensões continentais, nós temos uma das maiores luminosidades do planeta, sol o ano todo. O Nordeste brasileiro, solo de maçapê, que é um solo riquíssimo, originou-se na decomposição do guinace. Não ter o que comer. É a África inacreditável. É a mesma coisa na África. Se no Nordeste brasileiro nós temos uma zona da mata, uma enorme concentração de terras, pratica-se com o predomínio cana-de-açúcar, não planta feijão, não planta arroz, é claro que as populações pobres não têm recursos de subsistência. Por isso que geram essas sequelas. Por isso, quando você encontrar uma pessoa, aquela pessoa vinda toda, não estou sendo preconceituoso, muito pelo contrário. Ela não consegue ter, digamos assim, um avanço socioeconômico, não consegue aprender uma profissão, não consegue aprimorar o aprendizado, com certeza essa criança, essa pessoa, teve falta de alguma proteína e vitamina na sua infância. Por isso, meu querido, não se estuda sem estiver bem alimentadinho, né? Coma bastante. Vamos para... Não muito, né, professora? Se não, a gente está chegando a obesidade hoje, né? Nada em excesso. Tem que saber comer. Vamos então para a nossa questão, África. Bem rapidão. Que marcou o processo de ocupação do espaço rural na África subsariana. Agora você já sabe onde é a África subsariana. Fácil, né? A exploração do campesinato pela elite proprietária. Domínio das instituições fungiárias pelo poder público. Não, o poder público, infelizmente, está sujeito aos latifungiários. Então, totalmente errado. Adoção de práticas discriminatórias de acesso à terra. Controle do uso especulativo da propriedade fungiária. Querido, o texto fala sobre controle do uso especulativo? Não. O texto fala que ocorre uma especulação na exploração da terra e não da propriedade fungiária. Está fora. Desorganização da economia rural de subsistência. Crescimento do consumo interno de alimentos pelas famílias camponesas. Acabei de explicar aos senhores que se houvesse um consumo, consumo interno de alimentos pelas famílias camponesas, não existiria fome. Não existiriam essas sequelas que nós encontramos no continente africano. D. Crescimento dos assentamentos rurais com mão de obra familiar. Meu amado, se nós estamos falando de concentração de terras, desde quando nós vamos ter assentamentos rurais com mão de obra familiar? Avanço crescente das áreas rurais sobre as regiões urbanas. Não, eu acabei de falar que é um processo de urbanização. Então, há um avanço de áreas urbanas sobre a área rural. Então, nem pensar. Concentração das áreas cultiváveis no setor agroexportador. Aumento da ocupação da população pobre em territórios agrícolas marginais. É esta a nossa resposta. Eu quero explicar para os senhores o que corresponde a essas áreas agrícolas marginais. Agora eu volto, eu volto e vou utilizar o meu slide aqui em branco. Vou pegar a região do Sahel. A região do Sahel, se olhar em latitude, eu tenho o Equador, aqui, que é 0 graus. Eu tenho 23 graus, que é o Trópico de Câncer. Nesse espaço aqui eu tenho a estepe, que são campos. Aqui eu tenho o deserto do Saara. Beleza? Então, a região do Sahel corresponde a essa região aqui. Tranquilo? Vamos lá. Vamos voltar aqui para essa região. A região do Sahel é uma região semiárida. Numa região semiárida, eu tenho a configuração de serrelevo também dessa forma. Agora, opa, os plantations ocuparam estas regiões. Fissor, o que são essas regiões? São os vales. Se eu tenho uma região de vale, é óbvio que os solos são mais profundos e junto aos vales sempre há uma vegetação ciliar. Tudo bem? O que ocorreu nesses últimos 300 anos? Os colonos ocuparam estas áreas aqui, as áreas mais férteis, com maior umidade e solos, solos mais profundos. Para onde ficaram os afros? Para as regiões mais elevadas, que seria esta região aqui, solos pobres, com pouca vegetação. E ficaram confinados nesse território. Então, quando ele diz assim, ocuparam áreas marginais, corresponde a essas áreas aqui. Solos com menor produtividade, relevo inadequado e menor produção agrícola. Consequentemente, os melhores solos foram destinados ao plantation ou ao capital externo. Fissor, você falou agroexportador. A palavra diz, produtos agrícolas destinadas ao mercado externo. Fácil, né, meus queridos? Olhem quanta informação vocês receberam em 20 minutos de aula. É muita informação. Então, vale a pena ler com atenção. Para fecharmos nossa aula, mais uma questãozinha envolvendo energia. O África, energia, mundo? Não. Não é porque tem África nesse contexto. Porque um dos assuntos mais discutidos, na atualidade, é energia. Hoje, li um artigo, né, na qual a Bahia, a Bahia dobrou a sua produção de energia eólica. Legal. Nós, no Brasil, hoje, no Centro-Sul, nós estamos preocupados. Mais um mês e meio para o início do período de chuvas, que corresponde ao começo da primavera para o centro-oeste brasileiro. Os reservatórios brasileiros, que deviam estar com 40%, 60% de água, estão com 20%, 30% de água. Ou seja, se nós não pensarmos um pouquinho em reduzir o consumo de energia, nós podemos ter um colapso energético no Brasil até o final do ano. Então, são assuntos pertinentes. São assuntos que nós estamos discutindo o tempo todo. E pode escrever. E você vai pesquisar. Energia renovável, produção sustentável, fontes alternativas de energia, todos os anos. Cai no Enem. Ou é em geografia, ou é em biologia, ou é em química, ou é em física. Tudo bem? Vamos, então, para a nossa questão. Vamos pulando aqui, rápido. Resposta está ali. Questão 26. A maior parte dos veículos de transporte, atualmente, é movida por motores a combustão. Olha que legal. Motores a combustão. Que utilizam derivados de petróleo. Por causa disso, esse setor é o maior consumidor de petróleo do mundo. Com altas taxas de crescimento ao longo do tempo. Enquanto outros setores têm obtido bons resultados na redução do consumo. Os transportes tendem a concentrar ainda mais o uso de derivados de óleo. Opa! Uma informação que todos os senhores conhecem. Comando diz, o impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transportes, ó, tecnologia mais empregada pelo setor de transportes, e uma medida. Está tendo duas perguntas. Para promover a redução do seu uso, estão indicados, respectivamente, em sua tecnologia empregada pelo setor de transportes. Qual seria esse? A partir da segunda revolução industrial, memoriza, ó, segunda revolução industrial. Pergunto aos senhores, a grande invenção foi a máquina ou o motor, a combustão interna. A partir da segunda revolução industrial, o petróleo, o petróleo, o petróleo, passou a ter uma importância enorme na geopolítica e na economia do planeta. Então, tem uma informação bacana. Tudo bem? Empregada pelo setor de transportes. E uma medida para promover a redução do seu uso, estão indicados. Então, duas perguntas. Ah, aumento da poluição sonora, queridos, olha só que coisa doida. Né, professor? A sua Ferrari, o professor Dalton, tem uma Ferrari. E quando ele sai pelas avenidas de Curitiba, ele faz um barulho enorme, né, professor Dalton? Ah, brincandinha, senhor Dalton. Então, não tem nada a ver com a poluição sonora. Faz uma barulheira da nossa. Incidência da chuva ácida. Opa! Problema. Estatização da indústria automotiva. Querido, você sabe que estatizar é tornar uma empresa privada numa empresa pública. Então, está fora. Derretimento das calotas polares. Opa! É uma informação interessante. Incentiva os transportes de massa. Eu acho que é essa a nossa resposta. Mas vamos pular aí, deixou legal, vou pôr uma interrogação, mas já colocaria ela. Propagação de doenças respiratórias. Pode ser. Distribuição de medicamentos gratuitos. O que a indústria automotiva tem a ver com medicamentos, professor? Não pode, né? Essa é aquela questão que você não pode perder tempo. Não. Elevação das temperaturas médias. Opa! Pode ser efeito estufa global. Criminalização da emissão de gás carbônico. O professor Dalton com a sua Ferrari que faz 3,5 km por litro foi criminalizado por esse fato. Queridos, olha que resposta bacana. Vamos já para a resposta porque eu quero explicar algumas coisas a mais para os senhores. Olha só. No seu caderno de anotações, você vai escrever lá. Fontes de energia alternativa. A palavra alternativa em fontes de energia começou a ser utilizado na década de 70, para ser exato em 1973. Fissor, mas por que exato em 1973? Em função de uma guerra que ocorreu no Oriente Médio, chamada Guerra do Yom Kippur. Após a Guerra do Yom Kippur, os países árabes, produtores de petróleo, membros da OPEP, Organização dos Países Exportadores e Produtores de Petróleo, resolveram utilizar o petróleo como instrumento político. Ou seja, reduziram a oferta do petróleo e aumentaram o valor do petróleo de forma astronômica em um curto período de tempo. O petróleo foi de 2,4 dólares para mais de 11 dólares em um ano. O mundo ocidental não tinha disponibilidade desse recurso financeiro. As nações correram atrás de fontes alternativas que não fossem diretamente os derivados de petróleo, como diesel e como gasolina. O Brasil, logo na sequência, eu diria não logo na sequência, mas devagar, em 1975, lançou o projeto Proálcool. Opa, eu mantenho o carro a combustão interna, mas passo a utilizar um outro combustível. Renovável, né, professor? Renovável. O professor Dalton, ele é doutor em álcool, álcool etílico, etanol, etanol, né? Etanol, etanol. Etanol. Pode explicar por que nós chamamos de álcool anídrico, professor? Me ajuda. O álcool anídrico é quando ele está isento de água. O álcool está praticamente puro. Olha só que legal. Então tem o álcool vendido no posto, quando você vai abastecer, é o álcool hidratado. Álcool hidratado? Álcool hidratado. Tem água. Ele tem 6% de água. Então olha que bacana. Então o álcool do posto de gasolina tem? Água. Então nós pagamos caro por água também. É, não, tem mais um totózinho de água, 8% de água. É, mas eu queria ter 10% de aumento no meu cenário todo mês. Faz diferença? Faz, faz diferença. No final faz. Para abastecer a minha Ferrari, faz a diferença. Mas olha que interessante. Falei de uma fonte alternativa, falei de álcool combustível. É alternativa. Eu saio da dependência do petróleo. Legal, né? Olha que bacana. Nós gostaríamos de continuar esse bate-papo. Mas vai ficar com outro momento. Eu quero preparar uma aula só de energia com os senhores. Hoje ficou mais para a África. Grande abraço. Até o próximo encontro daqui a algum tempinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho